A quarentena hoje é absoluta, já que estamos em casa sem NBA, vamos rir um pouco. Ô, bigode, toca aí. Tá tirando, moleque? Você, 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 você. Toca aí, velho. Toca aí. É, bacana. Ô, gente! Ô, gente! Ei, segura esse récord. Ah, eu não posso, meu. Lebron! O que é que tá pegando, moleque? Fica dançando. Crendo aos pai. Eu sou lindo, absoluto. Eu sou sabe o quê? Stephanie. E meu Crossfox.